Deputados estaduais e demais candidatos eleitos em 2022 são diplomados pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina Parlamentares que vão exercer o mandato pela primeira vez são recepcionados em cerimônia no Parlamento Catarinense Lei orçamentária para o ano que vem é aprovada em plenário E ainda, presidente da Assembleia Legislativa concede entrevista coletiva e faz o balanço dos trabalhos realizados durante o ano Estes e outros destaques você confere a partir de agora no TVA Notícias que já está no ar Boa noite para você A gente abre o TVA Notícias de hoje mostrando todos os detalhes da diplomação dos candidatos eleitos em outubro deste ano em Santa Catarina A sessão solene aconteceu ontem à noite na sede do Tribunal de Justiça aqui em Florianópolis Veja como foi a cerimônia na reportagem de Maria Helena Saires A sessão solene de diplomação dos 61 eleitos em outubro foi na sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Brigman, presidiu a cerimônia E falou sobre a importância deste ato que encerra o processo das eleições 2022 É a consagração da democracia em nós diplomarmos as pessoas que foram eleitas pelas 5 milhões e 500 mil pessoas do Estado de Santa Catarina A fala do povo se materializa unicamente nesse ato de hoje A solenidade começou com a diplomação dos 40 deputados estaduais eleitos Representados em discurso pela deputada estadual reeleita Ana Campagnolo A mais votada no dia 2 de outubro com 196.571 votos Um recorde na história do parlamento catarinense Apesar de ser um momento muito polêmico para o nosso país, inclusive para questionamentos Eu acredito que essa é uma festa da democracia porque acreditamos nesses deputados que foram eleitos e reeleitos E no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos O que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais Vamos continuar defendendo o homem e a mulher conservadora Uma pauta que eu acredito era um nicho aberto, onde as pessoas esperavam um preenchimento de uma autoridade De um político que pudesse bem representar este pensamento de direita conservador E nós vamos continuar nessa mesma linha, defendendo a vida desde a concepção até a morte natural Defendendo o empresário, o agricultor e defendendo também a liberdade de educação Em seguida foram diplomados os 16 deputados federais eleitos O senador eleito Jorge Seife Jr. e dois suplentes E por último, a vice-governadora eleita Marilisa Bem E o governador eleito Jorginho Melo Que também falou o que esta diplomação representa para a carreira política dele A realização de uma conquista, né? De um projeto de vida, eu dediquei a minha vida para isso Eu faço política por paixão E eu não faço outra coisa a não ser me dedicar Eu faço política para as pessoas Quem faz política faz para os outros Tem sacrifício, tem superação, enfim Mas faço com o maior prazer Então é um ato que me realiza É um ato que me dá muita responsabilidade Mas eu vibro com isso Sempre uma expectativa, a gente sempre fica apreensivo É a nona diplomação minha Eu comecei como vereador Essa é a nona Mas essa é a mais importante Eu não tenho dúvida disso O presidente da Assembleia Legislativa Deputado Moacir Sopelsa Também integrou a mesa da solenidade de diplomação E falou o que este momento representa para o Estado e o país Agora é trabalhar para o povo A eleição tem partido político Porque a legislação obriga Depois disso, aquele que quer fazer o bem Que quer atender as pessoas Sabe que o partido político Não é mais a prioridade Do mandato dele aqui Hoje, sem dúvida nenhuma É um dia importantíssimo para o Brasil No Brasil todo Eu acredito que a grande maioria dos Estados Está dando posse para os seus governadores Os seus deputados estaduais Federais e senadores No dia de hoje Então é um dia que consolida ainda mais A democracia do nosso país E também no dia de ontem Foi realizado um ato solene aqui na Assembleia Legislativa Os deputados estaduais que se elegeram pela primeira vez A uma vaga no Parlamento Estadual Participaram de uma cerimônia Para conhecer como funciona o Poder Legislativo Dos 40 deputados eleitos para a próxima legislatura 16 são novos nomes Uma renovação de 40% do Parlamento catarinense Eles se reuniram no plenário Junto a alguns deputados da atual legislatura Para participar do ato solene Que apresentou os procedimentos necessários Para a tomada de posse E para o exercício do mandato Junto ao Poder Legislativo Estadual O presidente da Assembleia Legislativa Deputado Moacir Sopelsa Comandou a cerimônia Para que eles possam ter conhecimento maior De como funciona a casa De como que são as ações Para eles também poder ter informações De todo o setor Todos são preparados Todos têm experiência E vão sem dúvida nenhuma Se adaptar ao trabalho Aqui eu quero desejar a eles Que eles possam fazer Grandes mandatos E que a população Que o povo Esteja acima de tudo Dos nossos interesses Cada deputado eleito Recebeu um guia parlamentar Com orientações sobre datas E procedimentos necessários Para a posse E um material de boas-vindas Também foram informados Sobre os gestores de cada área Que vão ajudar no período Que antecede a posse Marcada para o dia 1º de fevereiro Às 9h da manhã No plenário E ainda sobre as eleições deste ano Um aviso importante A ausência nas urnas No segundo turno Das eleições gerais de outubro Já pode ser justificada Veja os prazos E como proceder Nesta semana Que inicia com a diplomação Dos eleitos em 2022 Pela Justiça Eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral De Santa Catarina Chama atenção Para os eleitores Que não votaram No segundo turno Das eleições deste ano Ocorrido em 30 de outubro O prazo Para quem não votou E nem justificou É de 9 de janeiro De 2023 O TRE pede Que o eleitor Dê preferência Ao sistema Justifica No site Do Tribunal Superior Eleitoral Ou pelo aplicativo E-Título Disponível no Google Play E na Apple Store Em razão Do voto ser Obrigatório No país Quem não vota E não justifica Fica impedido De se inscrever Em concursos públicos De renovar a matrícula Em instituições de ensino De participar De concorrências públicas E obter o passaporte Ou a carteira de identidade Entre outras restrições Previstas no artigo 7º Do Código Eleitoral No formulário É preciso anexar Foto do documento De identificação E do comprovante Da impossibilidade De comparecer às urnas Que pode ser Um atestado de saúde Um bilhete de passagem Ou outro documento Ou declaração A autoridade judicial Responsável pelo título Vai fazer análise do pedido Se a justificativa For aceita A ausência Vai ficar registrada No histórico Do título eleitoral Se não for O eleitor Deverá pagar uma multa Quem deixou de votar Por estar no exterior No dia da eleição Também tem o mesmo prazo Para se justificar Ou 30 dias contados Da data de retorno Ao Brasil Importante não perder o prazo E você vai ver Depois do intervalo A lei orçamentária Para o ano que vem É aprovada em plenário Pelos deputados estaduais De volta com o TVA Notícias Para falar sobre as últimas Deliberações do ano Aqui no Parlamento Catarinense Durante a sessão ordinária De hoje Os deputados aprovaram Na ordem do dia Projetos voltados Para a educação Direitos humanos E direitos dos animais Veja os detalhes Na reportagem De Luana Bus Durante a sessão Desta terça-feira Dia 20 de dezembro Os parlamentares Aprovaram vários projetos De lei Diárias como Direitos humanos E educação Uma das propostas Que agora segue Para a sanção Do governador É de autoria Da deputada Marlene Fengler A iniciativa Garante prioridade Na tramitação De processos E procedimentos Em ações cíveis E criminais Decorrentes De estupro E de feminicídio Essa prioridade Na tramitação Dos processos Ela é fundamental Para que esses casos Não demorem tanto E revitimizem As mulheres Então acho que É um passo Muito importante Nesse processo De garantir A proteção Garantir A devida atenção Para as mulheres Vítimas de violência E também de estupro Os parlamentares Também aprovaram Uma proposta Do deputado Márcio Machado Para instituir O dia estadual Churastei e Jesse O objetivo É celebrar A amizade Entre animais De estimação E seus tutores A data Deverá ser comemorada Anualmente No dia 23 de maio Dia do acidente De automóvel Que tirou a vida Da dupla O catarinense Jesse Cos E seu cão Churastei Da raça Golden Retriever Viajavam juntos Pelo mundo A bordo de um fusca E passaram por 17 países Antes do acidente Fatal Nos Estados Unidos Hoje um animal Faz parte Da família Então o Churastei Infelizmente Teve essa tragédia Junto com o seu tutor Que é o Jesse Lá nos Estados Unidos E nada mais justo Que fazer um dia De homenagem A essa relação Tão harmoniosa De amor Que nos ensinam Todo dia Os animais Da arte de Bem viver Do amor Do perdão Rápido Porque a passagem Da vida É só um respirar Também foi aprovada Outra proposta De autoria Da deputada Marlene Fengler Que busca Obrigar hospitais E maternidades A permitirem O acompanhamento E a atuação De tradutor Intérprete De libras Durante todo O período De trabalho De parto E pós-parto Imediato Sempre que solicitado Pela parturiente Com deficiência auditiva Essa foi uma demanda De uma mulher Que tinha Deficiência auditiva E que na hora Do parto Teve problemas No parto E teve uma dificuldade Muito grande Porque não conseguia Se comunicar Então a partir disso Eu apresentei O projeto de lei Para que as mulheres Que tenham Deficiência auditiva Possam Não oner o estado Não oner o hospital Porque ela pode Levar um profissional De libras Para acompanhá-la Na hora do parto Para facilitar Essa comunicação Dela Para com o médico Com a equipe médica Que vai acompanhá-la Nesse momento Tão importante da vida Os parlamentares Ainda aprovaram Um projeto Que cria A carteira De identificação Estudantil De Santa Catarina Digital e gratuita Ela terá o objetivo De assegurar Aos estudantes O direito Ao pagamento De meia entrada Em espetáculos Artísticos Culturais E esportivos A proposta Ainda precisa ser Sancionada Pelo governador Para ser transformada Em lei É um estímulo A quem estuda Todo jovem Precisa estudar E a carteirinha Catarina Que é assim Que nós Denominamos Eu acho Que ela Ajuda nesse sentido De trazer os benefícios Que o estudante Deve ter E ao mesmo tempo Ele se sentir Orgulhoso De ser um estudante De estar se preparando Para a vida É essa função Da carteirinha Catarina E ainda em plenário Os deputados estaduais Aprovaram nesta terça-feira Projetos relacionados Ao orçamento do Estado Para o ano que vem Na última sessão do ano Os deputados estaduais Aprovaram a LOA Lei Orçamentária Anual De 2023 E a revisão do PPA O plano plurianual Para o quadriênio De 2020 a 2023 Os dois projetos Passaram pela manhã Na Comissão de Finanças E Tributação E à tarde Foram apreciados Em plenário O projeto da LOA É encaminhado Todos os anos Para a Assembleia Legislativa Pelo Poder Executivo É uma previsão De quanto o governo Vai arrecadar E de quanto Pretende gastar No ano seguinte Para o ano que vem O governo de Santa Catarina Estima uma receita total Superior a 44 bilhões De reais A maior parte Vai para a educação Um total de 8 bilhões E 800 milhões De reais Em seguida Vem a saúde Com uma previsão De 5 bilhões E 600 milhões De reais O relator Da matéria Na Comissão de Finanças E Tributação Foi o próprio Presidente do Colegiado Deputado Marcos Vieira O dinheiro vai dar Resta saber Qual o custo Tamanho do Estado E normalmente O custo do Estado É sempre maior Do que o que se arrecada Então por isso É que o governador eleito Também terá certa dificuldade Desde o início De administrar Pois o custo da saúde Aumentou bastante Na época da pandemia Passou a pandemia Mas não baixou esse custo Nós estamos aí Vendo dezenas De obras de infraestrutura Sendo examinadas Sendo tocadas E lançadas Nós temos a questão Da educação Que é a bolsa Que o governador Jorginho quer conceder Para todos Enfim Tem uma série De outras situações E mais Tem as cirurgias eletivas Que estão represadas Que são alguns Bilhões de reais Então o governo eleito Jorginho Mello Vai ter sim Que desde o início Esforçar Para dar conta Das despesas Que o Estado Vai apresentar A partir de janeiro Do ano que vem O orçamento Foi aprovado Com mais de 2 mil emendas Deste total 1.765 São emendas parlamentares Impositivas 118 São não impositivas 8 São emendas De relator E uma emenda Foi incluída No projeto Pelo próprio Poder Executivo Para a realização De três novas ações A dragagem Do Rio Tubarão A aquisição De ônibus elétrico E a construção De uma ponte De acesso A Lagoa De Santo Antônio Em Laguna O deputado Marcos Vieira Lembra que Em princípio A estimativa Da receita É positiva Superior A deste ano Mas o novo governo Precisa estar atento A redução Da arrecadação Em alguns setores Nós crescemos Evidentemente Que a cada ano Que passa O Estado Arrecada mais Este ano Tem aí Uma previsão De arrecadar Tirando a inflação De 6 a 7% Por isso Que a estimativa É de entre 44 e 45 bilhões De reais Mas também Nós temos que ficar De olho Na redução Da receita Por que? Porque fruto De lei federal A 192 e a 194 Houve a redução Substancial Da arrecadação Do ICMS Dos combustíveis Das telecomunicações E também Da energia elétrica De 25 para 17% E isso está baixando Da receita Em cerca de 300 milhões De reais Por mês E o impacto É muito grande Não tenho dúvida nenhuma E você vai ver Depois do intervalo O presidente Da Assembleia Legislativa Concede coletiva E faz o balanço Dos trabalhos Realizados Neste ano De volta com TVA Notícias E nós continuamos falando Sobre os projetos Aprovados nesta tarde Em plenário O repórter Rubens Cardiga Tem mais informações Boa noite Rubens Oi Gi Boa noite Tudo bem? Acabou há pouco Aqui no plenário Da Assembleia Legislativa A sessão ordinária Começou às duas da tarde E aprovou diversos projetos Eu destaco dois deles Relacionados com a saúde O primeiro Do deputado Neudir Sareta Que aprovou O Fundo Estadual De Combate ao Câncer Esse fundo é importante Nós vínhamos lutando Já há muito tempo Junto com as associações Para criar em Santa Catarina Também O Fundo Estadual De Combate ao Câncer Que vai garantir Um recurso específico Para as ações De combate ao câncer Há uma altíssima incidência Do câncer Em Santa Catarina Já tem outros estados Que têm iniciativas semelhantes E acredito que hoje Foi um momento Muito importante O segundo projeto de lei Do deputado Valdir Cobalchini É o que cria A política de regionalização Da média E alta complexidade No estado Pela votação De um projeto Que eu defendo Já há muito tempo Que é a questão Da regionalização Da saúde De forma a estancar Estas viagens Que são feitas Do extremo oeste De Santa Catarina Dos extremos Do nosso estado Para Florianópolis Afim de fazer Uma consulta Especializada De fazer um exame De fazer uma cirurgia De fazer um tratamento E dotar Cada uma das macro Regiões de Santa Catarina E da habilitação Em média Em alta complexidade Em todas as especialidades De forma Que o cidadão Possa ser Atendido E ter resolvido O seu Ter resolvido O seu problema de saúde Próximo De onde vive De onde mora Então Gi Eram esses dois Destaques relacionados Com a saúde Volto contigo Aí no estúdio E as reportagens Completas Sobre todos os projetos Deliberados em plenário Você pode acompanhar Na nossa programação E amanhã No jornal Primeira Hora Agora há pouco Logo depois Da votação em plenário O presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Moacir Sopelsa Concedeu uma entrevista Coletiva Para falar sobre O balanço Dos trabalhos Realizados Durante o ano Primeiro quero Cumprimentar a todos vocês Agradecer sempre O apoio que recebi Não tenho nenhuma dúvida Que foi um ano positivo Foi um ano diferente Nós estávamos saindo De uma pandemia Um ano que nós tivemos eleições É um ano diferente Na vida de cada um E a Assembleia Legislativa Teve a grandeza Todos os 40 parlamentares De nós cada um sabermos defender As suas ações As suas metas políticas Sempre com respeito Com transparência Com muita transparência Também que não tivéssemos Que não pudéssemos deixar De cumprir com o nosso compromisso Aqui na Assembleia De votarmos os projetos De continuarmos o nosso trabalho E isso também foi feito Não sofreu A Assembleia Não sofreu Nenhum prejuízo De encaminhamento De projetos De ações Dos deputados De compromisso Dos deputados Com as leis Com a fiscalização Enfim Aquilo que é O nosso dever Você acabou de conferir Um trechinho Dessa entrevista coletiva Concedida pelo presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Moacir Sopelsa Agora há pouco Aos profissionais De comunicação Da Assembleia Legislativa A reportagem completa Vai ao ar amanhã No Jornal Primeira Hora A partir das 8 horas da manhã E o TVA Notícias Fica por aqui Nós agradecemos A sua companhia E continue acompanhando A programação da TVA Uma ótima noite para você E até amanhã